Olá galera, está começando agora a primeira edição do SYNC, o programa semanal do Adrenaline com o resumo das principais notícias de tecnologia. O iPad Mini começou a ser vendido no Brasil nesta semana e já foi considerado um dos mais caros do mundo. Ele está custando entre R$ 1.100 e R$ 1.800, em lojas de varejo e nas operadoras brasileiras. Embora o aparelho seja fabricado no Brasil, as unidades vendidas aqui vêm da China e isso acaba interferindo no preço final do produto, já que não há isenção fiscal. Quem aguardava pelo Windows 8.1 já pode baixar uma prévia do sistema no site da Microsoft. E uma das principais mudanças é a volta do menu iniciar, que estava presente no sistema desde o Windows 95 e foi retirado no Windows 8. Além disso, o chamado Windows Blue traz novas ferramentas de busca e uma pequena alteração na interface Modern. Você pode conferir o rendizão completo do sistema no link que aparece aqui em baixo no seu vídeo. O download do Windows 8.1 é gratuito. A Sony anunciou nesta semana o smartphone Xperia Z Ultra. O aparelho chama atenção pela tela nada discreta, são 6.4 polegadas, então se você quiser chamar de tablet, também pode. O phablet é a prova d'água e vem com processador Snapdragon 800, 2GB de RAM e 16GB de armazenamento. E esse armazenamento é expansível. Ele deve chegar ao mercado internacional no terceiro trimestre e o preço ainda não foi divulgado. O Facebook admitiu que uma falha nos servidores do site fez com que o número de telefone e e-mail de mais de 6 milhões de usuários ficassem expostos. Isso aconteceu no ano passado, mas o Zuckerberg garante que o problema foi resolvido em 24 horas. O site só admitiu essa falha agora porque primeiro teve que notificar os reguladores e usuários afetados antes de fazer um anúncio público. É isso aí pessoal, o Sync de hoje fica por aqui, mas nós voltamos na próxima semana. Tchau. 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 .